Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Mariana Xavier começa a gravar a novela Força do Querer no mês que vem. Em casa, ela se prepara para o seu papel lendo os capítulos e um livro sobre a história de um transexual, tema principal da trama de Glória Pérez. Estou cuidando do corpicho. Não posso emagrecer, mas estou cuidando da barriga e da celulite, que me incomodam porque a minha personagem vira uma modelo plus cis. Tenho de estar mais gordelista do que nunca, diz. Com 36 anos e 82 quilos, a atriz conta que a única coisa que o diretor artístico da novela, Rogério Gomes, lhe pediu foi que ela não emagrecesse. Mariana não vê problemas na exigência, afinal o perfil da personagem Abigail requer isso. Falo que sou peixe grande em lagoa pequena, bordão do mercado publicitário. Às vezes é melhor ser peixe grande em lagoa pequena porque você se destaca naquele nicho. Nesse caso, foi uma vantagem. Mas é claro que existe de só escalar em uma atriz gorda, quando o papel é de uma gorda. Quando na verdade, mais da metade da população está em sobrepeso. Então, por que a advogada, a médica, a casada não podem ser gordas ou gordinhas? Questiona a atriz. Mariana conta que falar do peso e bullying é um assunto recorrente para ela. A atriz já vê um grande avanço para as atrizes que não são magrelas. Antes, na sua opinião, os papéis que sobravam para as gordas eram de mulheres rejeitadas, que só serviam para ser motivo de chacota. Ela conta que hoje em dia isso mudou e está fazendo personagens bem sucedidas, bem resolvidas e sexualizadas. Mas ainda sonho com o dia em que vão subverter mesmo isso e colocar uma gorda para ser vilã. Existe gorda má. Parem com essa coisa de toda gordinha tem de ser legal. Quero fazer uma Maria de Fátima ou Odete Roitman ou Laura Prudente da Costa? Comenta. Ela se refere às antagonistas interpretadas por Gloria Pires e Beatriz Segal em Vale Tudo, 1988, e por Cláudia Abreu em Celebridade, 2003. Ex-virgem de cena de sexo em cartaz com longa-metragem Minha Mãe é uma peça 2. Mariana está ansiosa também pela estreia do filme Gostosas, Lindas e Sexis, que aborda justamente a vida de quatro mulheres gordas, felizes e bem resolvidas com a balança. A previsão é que a comédia chegue aos cinemas no dia 20 de abril. Os dois filmes foram rodados quase simultaneamente no ano passado. Tem uma Vibes Sequisante e Citi, série da HBO. Somos quatro protagonistas. Eu, Caroline Figueiredo, Cacau Protássio e Livziezzi. Minha personagem é a Marilu, que é uma devoradora de homens. Ela é um mulherão, viadosa e é daquelas que descobriu o prazer e não abre mão de gozar sempre que pode. Hoje, adianta, na produção, Mariana filmou sua primeira cena de sexo com Guilherme Amasek. Tive pânico antes de gravar, mas isso não tem a ver com o meu peso. Sempre fui mais reservada. Não sou uma pessoa despudorada. Não é um terreno confortável para mim, mas tive a minha primeira vez em cena. Conta original, http2.com.br Notícia novelas globo proibetriz de 82 quilos de emagrecer para fazer novela 13819 Número X4VKWC09NT Follows, arroba Daniel Castro on Twitter Notícias da Oficial on Facebook Notícia novelas globo proibetriz de 82 quilos de emagrecer para fazer novela 13819